O euro e a crise da dívida soberana estão a dominar o Congresso do Partido Popular Europeu que esta quarta-feira arrancou em Marçalha. O encontro de dois dias onde participam os líderes do PSD, Pedro Passos Coelho, e do CDS-PP, Paulo Portas, ocorre na véspera do Conselho Europeu. O Partido Popular Europeu deve ser o baluarte da Europa, mas ainda deve ser a força que relança o ideal europeu. Para manter vivo o ideal europeu é necessário consertar posições e agir o quanto antes. Penso que os mercados financeiros, os economistas e os cidadãos europeus precisam de uma resposta rápida. É verdade que os cidadãos têm visto a União Europeia a reagir às decisões dos mercados, mas estamos a tomar a iniciativa e espero que tudo corra bem. Eu estou confiante. Alinhar posições é um dos objetivos do encontro, numa altura em que os líderes europeus travam uma autêntica corrida contra o tempo. A crise do euro está no topo da agenda do XX Congresso do Partido Popular Europeu e não é de estranhar, tendo em conta a contagem decrescente para a cimara de Bruxelas e o facto desta crise já ter feito cair vários governos de diferentes cores políticas.